Boa tarde, boa tarde a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês, acho que a Vivi já falou um pouco do meu background aí, vim de mercado de internet, de mídia, e é um prazer para mim estar aqui hoje dividindo um pouquinho com vocês um pouco daquilo que a gente vai conhecendo pelo caminho. Falar um pouquinho do contexto primeiro, o mercado investimento de TI no Brasil, em 2015, a gente está falando de um volume de investimento de 165 bilhões de dólares, isso é um crescimento, apesar da nossa crise econômica, é um crescimento de 5% em relação ao ano passado, e uma fatia desses 165 bilhões de dólares, certamente somos nós aqui do mercado de e-commerce que estamos investindo. Agora, como saber que eu estou colocando esse meu suado dinheiro naquilo que vai mais agregar valor para a venda, naquilo que vai mais gerar valor para o meu negócio? Um pouco disso que eu quero tentar responder aqui hoje, falando de uma metodologia que a gente vem desenvolvendo já há algum tempo, e ela é muito baseada em gestão. Eu vou ficar um pouco mais do lado da gestão do que do lado da operação aqui. O que acontece? Muita gente que já teve oportunidade de trabalhar perto de TI, entende que a visão que se tem de TI, para muitas empresas ainda no Brasil, ela é uma visão ainda um pouco clássica. Imagina que você vai levantar um prédio, você usa metodologias tradicionais, conhecidas e clássicas para a construção civil. E aí o que acaba acontecendo é que quando a gente pensa em TI, muitas vezes a gente pensa naquilo que é palpável, naquilo que a gente consegue visualizar. Agora, meu Deus, e quando eu estou falando de software, eu estou falando aqui de, em operações a gente vai pensar em data center, eu vou pensar em rede, eu vou pensar em infraestrutura. Agora, quando eu penso em software, o software, gente, de certa forma, é aquilo que faz o nosso negócio ser o que ele é. Aquele ezinho na frente do e-commerce é software. E aí, o modelo clássico de gestão, a área de negócios, ela simplesmente solicita e TI atende. São dois departamentos separados. são coisas que não trabalham juntas. Agora, e quando eu caio no ezinho do e-commerce? E quando eu tenho que trabalhar junto? Bom, para quem conhece um pouco mais aí de TI, vai ficar fácil enxergar dois modelos bem diferentes que existem de gestão. Um deles é chamado de cascata ou waterfall. Esse modelo, ele é clássico também de gestão de projetos. E ele me diz que eu preciso especificar muito, eu preciso trabalhar muito num briefing e eu preciso entregar esse briefing para uma fábrica de software. Essa fábrica de software lá na frente me devolve aquilo que eu pedi e aí o desastre acontece. Porque sempre tem um monte de coisa para fazer. Adoro aquela piada que diz que software é aquilo que a gente xinga, hardware é aquilo que a gente chuta. No fundo, no fundo, TI, para muita gente que opera negócios, para que ingere negócios, é isso. Bom, eu vou xingar ou eu vou chutar. Porque não está resolvendo o meu problema. Bom, já há algum tempo, vem sendo desenvolvida uma metodologia chamada de metodologia ágil. E essa metodologia ágil, ela trabalha de uma forma muito diferente. Tanto que hoje, grandes empresas de internet do mundo, como Google, como Facebook, usam esse tipo de metodologia para construir software. E quando a gente fala em e-commerce, a gente está construindo software, construindo ou adaptando. Mesmo que a gente, por acaso, utilize plataformas que já são consagradas no mercado, de certa forma, a gente sempre tem que reformar ou construir o avião em pleno voo. Então, como eu vou conseguir fazer essa construção de um jeito ágil? O ágil, diferente do modelo clássico, ele prevê que TI e negócio trabalhem juntos. Ele aproxima a tecnologia da visão de negócio e ele potencializa a visão de negócio pela tecnologia. E isso dá benefícios para as duas áreas e isso, sim, é possível fazer com planejamento. Só para trazer alguns números aqui para vocês, um terço das empresas já, de tecnologia em todo o mundo, já usam metodologias ágeis há mais de cinco anos. E quais são os valores dessas metodologias ágeis? Eu acho muito legal a gente estar falando aqui de gestão, porque os valores das metodologias ágeis de desenvolvimento de software, elas inclusive norteiam e conseguem inspirar um modelo de gestão, inclusive empresarial, diferente de muitos modelos que a gente vê por aí. Alguns números antes de falar dos valores. 36% dos times ágeis são mais produtivos do que os times tradicionais de tecnologia. Só isso já tem um ganho de entrega e de geração de valor. As metodologias ágeis, fora isso, elas conseguem incrementar o engajamento dos times com o negócio. As áreas de negócio se envolvem praticamente metade, mais do que nas metodologias tradicionais. E aí você tem um ganho de simplicidade e de flexibilidade no software que é produzido. Isso num modelo e num mercado tão dinâmico quanto aquele que a gente vive, tanto pelas demandas de negócio mesmo, de evolução do comércio eletrônico, de fato, a evolução tecnológica, mas também, como a gente viu de manhã, pelas diversas mirabolâncias que a gente precisa fazer, seja em termos jurídicos, do ponto de vista do nosso cliente final, do nosso usuário final, ou de mudanças de legislação, esse tipo de flexibilidade também é um valor muito grande. E aí que as metodologias ágeis começam a ultrapassar as barreiras de TI, quando elas apregou alguns valores. Que valores? A metodologia ágil, ela fala em indivíduos e interações acima de processos e ferramentas. Muita gente que trabalha com outsourcing em TI, está muito mais desligada a processo e ferramenta do que de fato a indivíduo em interação. A interação ocorre no momento do briefing, quando você recebe o fornecedor teu de TI dentro da sua casa para bater nele de volta. O outro valor é um software funcional, em vez de eu ficar especificando um monte de coisa. Colaboração também com o cliente e resposta às mudanças. alguns outros valores, né? Que tem a ver aqui muito com o Lean e muito com um espírito de startup, para quem roda negócios menores. R rápido, R barato. Isso até para um grande negócio é importante. Numa empresa, por exemplo, como o Walmart, inovação está ligado à potencialidade de você poder errar também. A possibilidade de você poder errar, mas errar e retomar o caminho rapidamente. Eliminar o desperdício, o desperdício, amplificar aprendizado, entregar o máximo de valor e pivotar, fazer esse tipo de mudança.